Bom, recebo aqui agora o Maurício Ferreira, que é gerente de estratégias para pequenas e médias empresas da Microsoft. Tudo bem, Maurício? Tudo ótimo, Tiago. Obrigado novamente pelo convite de estar aqui com vocês. E aí, Maurício, qual a novidade que você trouxe para a gente dessa vez? Bom, Tiago, tem uma novidade muito boa. Na verdade, uma semana atrás a gente lançou o Office 2010. Acabou de sair do forno e é uma super ferramenta de produtividade que está disponível para a pequena empresa agora. Qual a diferença desse Office para o Office anterior? Como eu comentei da última vez que eu visitei o programa, a gente tem uma área de pesquisa e desenvolvimento muito focada em entender a pequena e média empresa. E é fato que eles buscam três coisas no final do dia. Serem mais eficientes, mais produtivos, desenvolverem o negócio deles e reduzir custos. O Office 2010 atende exatamente esses objetivos do pequeno empresário. Então, ele tem ferramentas como o Excel, que possibilitam uma análise super precisa das oportunidades de negócio. O PowerPoint está com uma novidade de edição de vídeo dentro do próprio PowerPoint. Então, você consegue fazer uma apresentação super profissional. O próprio Outlook já tem integração com as mídias sociais. Então, se você, empresa, está conectado com o mundo online, você consegue do próprio Outlook interagir com o seu LinkedIn, com o seu Twitter e por aí vai. Então, tem várias novidades super interessantes. E aí quer dizer que, então, isso ajuda ele a administrar o tempo dele, de fato, né? A diminuir o tempo que ele gasta para fazer suas tarefas, é isso? Ele passa a ser mais produtivo, definitivamente. Tem um caso interessante de um escritório de advocacia em Minas, que participou da versão beta, ele está há quatro meses usando já o produto. Ele ganhou 80 horas por mês de produtividade, ou seja, três dias e meio, né? É, muita coisa. E uma pessoa que queira adquirir ou encontrar o Office novo, como é que ela faz? A gente tem mais de 15 mil parceiros no Brasil inteiro que já vendem, já comercializam o Office 2010 hoje. Já está na rua. Já está na rua. A partir de julho, a gente também vai ter no varejo, a versão caixinha, né? Bom, Maurício, muito obrigado por ter vindo aqui novamente no programa e ter trazido essa novidade para a gente. Imagina, Thiago. Obrigado a vocês pelo convite mais uma vez e estou à disposição. Bom, Atitude BR volta já. Não saiam daí.